E aí bebezinho, como que cê tá? Tô preparando pra poder gravar o videozinho de hoje e o pudim tá como ó Ele fica aqui na janela me olhando ó Fica, nossa, que que esse moleque doido tá fazendo nesse quarto velho Esse videozinho era pra ter saído ontem Só que eu não gravei video ontem Porque aqui onde eu moro tá muito frio E eu resolvi passar o dia deitado Foi muito bom mano, eu recomendo Mas enfim, hoje é dia de trabalhar E nós vamos jogar o que? Minecraft Zin no VR Não reparem minha cadeira toda esculhambada Pois é, eu tô precisando de uma cadeira nova Só que ó, falta money Se por acaso algum de vocês aí tem uma loja aí Querer me dar uma cadeira de presente Tô aceitando hein Zoeira galerinha, zoeira Que dia lindo Não é mesmo banguela? Vem cá vem Sobe aqui vem Caraca, até no jogo os gatos caga pra gente Por que que você tá cagando pra mim? Tô te chamando gatinho Então gente, tenho boas notícias pra vocês Olha só o que aconteceu Não tem ninguém na minha casa hoje Aquele maluco que queria me vender as coisas sumiu daqui Foi embora, graças a Deus Ó a Eponinha ali E aí Eponinha, como que você tá Epona? Agora que eu me toquei que dá pra ver da minha cozinha velho Tá feliz porque me viu É Eponinha Vem cá vem Eu tava dando uma analisada aqui na minha vila E eu percebi que eu tô um pouquinho atrasado Já passou da hora de eu fazer muita coisa aqui Mano, se liga na quantidade de porco que a gente já tem aqui velho Cabe mais porco aqui não velho Ó, eles tão se matando lá já Não, coitado do porquinho Morreu Cinco filézinhos de porco aqui já Veja pelo lado bom mano Pelo menos eu não preciso matar eles Eles morrem por conta própria Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho esse lugarzinho dos porcos Porque é maldade deixar eles espremidos desse jeito Vou botar as carninhas pra assar aqui né filho Que daqui a pouco a gente vai começar a sentir fome Hoje eu pretendo fazer muitas coisas Eu não sei se vocês viram Eu fiz um portal pro Nether Eu não pretendo explorar o Nether hoje Porque eu tô com pouca comida Mas vamos dar uma entradinha aqui Só pra gente ver como que é o Nether no VR né mano Rapaz O bagulho não é bonito não hein E aí seus homens porco Tudo bem com vocês? Então será que o senhor poderia me dizer Onde que tem uma fortaleza aqui? Porque eu preciso coletar umas coisinhas? Você sabe me dizer mano? Pra lá? Ó, diz ele que fica pra lá mano Apaga o fogo, apaga o fogo Cogumelo, adoro o cogumelo Ó o cogumelo do Mario aqui galera Só subir aqui pra ver se tem alguma coisa É, tem nenhum sinal de fortaleza pra cá não Bora voltar pra casa Senão vou me perder aqui Eu não trouxe nada Até que aqui é bonitinho Vou pegar uns cogumelinhos aqui mano Tchau homem porco Qualquer hora eu volto aí beleza? Isso aqui dá um pouquinho de tonteira né Mas tudo bem Enfim gente, o dia de hoje Vai ser pra gente poder dar um upgrade na nossa vila Eu tô pensando em aumentar o tamanho dessas pontezinhas Porque fininho assim tá meio estranho Eu vou aumentar a casinha dos porcos aqui Pra eles terem mais comodidade Mentira, é pra me botar mais porco ainda E eu ter mais comida E aqui do lado onde estão os porcos Eu tô pensando em fazer um galinheirozinho Chique pras galinhas Ó os cavalinhos lá que bonito mano A gente vai precisar de muita madeira velho A minha vila inteira é de madeira Tudo que eu for fazer vai ser de madeira Boa noite banguela Então agora a gente precisa coletar madeira Muita madeira Ó que vista linda O esqueletinho queimando ali ó É trouxa Ó o trouxa, ó o trouxa Ah, ele ia vir me matar Mas não conseguiu Ah 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 Eita, caí Esse machado aqui não vai durar muito não né Era pra mim ter feito outro Bora fazer o machado aqui antes Eu acho que eu já posso fazer meu capacete Minha calça também né Porque eu sei que vocês estão se sentindo incomodado com isso Vem Prontinho Nossa, olha eu fazendo merda aqui Já é fazer picareta mano Em vez de fazer os machados que eu preciso Enquanto eu vou coletando madeira aqui Eu gostaria de agradecer vocês Pelo apoio que vocês estão me dando aqui nessa série de Minecraft Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma série de Minecraft Que as pessoas fossem gostar mano Eu tô muito feliz com isso De verdade Eu tô me divertindo uma beça jogando isso aqui E esse mundo de Minecraft aqui Tá sendo o mundo de Minecraft que eu tô levando mais a sério mano Porque eu nunca fui muito de jogar Minecraft Pra poder levar a sério Tá ligado Geralmente eu começava a jogar Fazia uma casa Aí eu parava de jogar E já criava outro mundo Meu negócio é só ficar fazendo casa Mas dessa vez não mano Dessa vez eu tô fazendo tudo direitinho Tô fazendo as paradas E vamos jogar até zerar velho Eu só tô com medo De como vai ser zerar isso no VR Porque matar o Ender Dragon Já não é fácil Imagina no VR velho Eu não sei se eu vou ter a mobilidade suficiente Pra lutar contra o Ender Dragon sozinho Então se eu não conseguir Eu chamo um amigo pra me ajudar Tá ligado Mas a gente vai tentar zerar sozinho mano Vamos ver se a gente consegue Tamo com Quase dois packs de tábua Então primeiramente eu vou começar Aumentando a minha plantação Fazer umas lajezinhas A gente bota aqui ó Encercar tudinho A largura eu vou deixar a mesma Eu só vou aumentar o comprimento mesmo Cara pelo menos construir no VR É muito top mano Você consegue ter noção direitinho De onde você tá botando as coisas velho Agora é só a gente encher isso aqui No meio de terra Talvez eu tenha terra aqui Aqui no meu baú da mina velho Ok disse que tem terra Não tem nada de terra Só tem pedra Desci a toa Aqui no meio eu vou dar uma enfeitada Vou botar um pouquinho de tronco Um pouquinho de tábua Assim ó Ó Acho que fica bonito hein Porque como eu vou meio que expandir a largura disso aqui Vai ficar tudo tábua Tábua Vai ficar tudo bloco de madeira Então acho que vai ficar feio Já com esses troncos no meio Acho que vai dar uma diferenciadazinha Vai ficar bonitinho É já tá na hora de dormir Bora dormir mais uma noite hein Você trouxe um presente pra mim banguela Nossa rapaz Bom garoto Bom garoto Muito fofo Esse banguela Que que ele trouxe Pé de coelho Rapaz Você matou um coelho velho Caraca Meu gato assassino Ele matou um coelhinho fofo Agora a gente tem que aumentar a plantação Pra esse lado aqui Que eu vou botar a plantação desse lado aqui também velho Pra gente ter duas plantações Você deve tá doido pra sair daí e dar um passeio né Primeiro eu tenho que deixar a nossa fazenda pica aqui As tábuas brutas rendem bastante né mano Um pack de tronco rende quatro packs de tábua mano Tenha esquecido desse detalhe Agora dá uma puxadinha aqui de leves Ai Aqui Pronto Um, dois, três e... Mano Eu tô falando pra vocês É hoje Que essa vila Vai ganhar forma mano Tá A gente vai precisar pegar bastante terra Pra gente lotar isso aqui de terra Cadê quantos milhões de terra a gente já pegou? Quase Caraca Pegando dois packs Bora voltar lá Pra fazer os bagulho Aqui Terrinha, terrinha, terrinha Ah Leo Mas pra que que você quer uma plantação tão grande? Porque eu preciso de muita cenoura velho Eu preciso de milhões de cenoura Porque vocês tão vendo aqueles porquinhos lá? Aquilo lá não é nem 1% da quantidade de porco que eu pretendo ter mano Ah Partinho completa Esse vídeo aqui vai ser praticamente só eu construindo coisas mano Porque já passou a hora de eu dar um trato nessa vila aqui mano Vamos ver aqui como que ficou o caminhozinho hein Ó Deu um tchan Já tá anoitecendo de novo O tempo passa muito rápido Até no jogo mano Pelo amor de Deus Bora gastar esse pack de terra aqui primeiro Só vou dar aquela dormidinha primeiro Nossa banguela Você trouxe uma pena velho Tá merecendo até um peixe Deixa eu ver se tem peixe aqui pra ele Aí ó Bacalhauzinho cru Toma, toma Ó Leozinho Leozinho fazendeiro mano Qual a habilidade do cara? A habilidade do cara Rapidex Rapidex Ó Perfeito Terrinha já tá ficando úmida Vai dar pra gente plantar cenoura até Caraca Eu achei que fosse dar pra me encher tudo de cenoura Mas não deu não velho Vou ter que esperar as cenourinhas crescerem Pra eu poder plantar mais velho Pronto acabou as cenouras gente Plantei tudo Agora a gente vai fazer a cerquinha Agora a gente vai cercar isso aqui Pra poder evitar que entra creeper na nossa vila durante a noite Porque se acontece isso, vai ter explosão Vai destruir as coisas que eu ralei pra construir Vou cercar essa vila toda mano Vai ficar tudo cercadinho, bonitinho Tudo full seguro aqui dentro Queria ter essa madeira daqui só mano Tem que fazer o chão de terrinha pra ela Na verdade eu queria fazer um chão de grama Só que pra fazer o chão de grama Vou ter que fazer um caminho até a grama Pra poder dar a grama ali né Pra fazer isso daqui ó Botar um caminhozinho de grama assim ó Que aí a grama vai vir pra cá ó Acabou Agora é só esperar a mágica acontecer Ali ó Por que que eu boto cerca ó Motivo de eu botar cerca aqui ó Tem uns zumbis zonzando aqui debaixo já também Deixa ele matar aquele creeper ali mano Se tem uma coisa que eu não gosto é de creeper velho E aí creeperzinho vem cá vem Vem Ah Ah rapaz Fica esquentadinho não Fica esquentadinho não Opa Oh Calma Oh Ah você quer brincar também é Vem 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 Oh Eita rapaz Vem vem Oh 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 É isso aí Não mexe com o leozinho não Não mexe não Vem xpezinho pra mim vem Level 22 já Respeita o monstro aqui ó Level 22 mano Mas aí o que vocês acharam da minha plantação hein Eu acho que deu um tchan mano Porque aí ó A gente entra aqui ó Sai aqui Pei 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 ó A vilazinha tá até mais robusta agora Bora aproveitar pra gente já aumentar o tamanho do terreno dos porquinhos Acho que aqui assim tá bom A gente só vai precisar catar mais terra mano Ah E bora dormir de novo É Seus porquinhos Cês podem ficar felizes Cês vão ter espaço de sobra agora Coitadinho da árvore A árvore vai ficar sem terra mano Opa 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 Começou a andar O matinho começou a andar Então é só a gente largar aqui Esquecer que uma hora vai ficar tudo verdinho lá O estábulo da eponinha Agora a gente pode quebrar essas cercas aqui ó Liberdade cantou pra vocês agora vai Liberdade vai Miseras Ó a felicidade dos bichos Vai bicho Se espalha aí seus porcos Posso se espalhar que agora cês tem espaço Ó Agora tá maneiro mano Fechar aqui Prontinho Aumentamos a casa dos porcos Agora aqui no portal do nether Eu tô pensando em fazer um negócio interessante Tava pensando em fazer o portal Como se fosse uma árvore Tá ligado Ah Ninguém merece ficar pulando né Aqui Outra aqui Põe aqui assim Aqui Vamos ver se a ideia vai ficar boa mano Ó Eu acho que vai ficar maneiro Aí depois eu faço tipo umas folhinhas em volta assim Como se fosse uma árvore A gente só vai precisar de mais madeira Vai madeira Acabou as madeiras Que triste Ó Tá ficando bonito o negócio E bora de sono em mais uma noite Is a other day Né bom dia Rapaz Tô morrendo de fome aqui Tá ficando lindo galera Tá ficando lindo Ainda sobraram 3 pra gente poder botar aqui do outro lado Pronto É bora lá coletar mais madeira Pra gente terminar pelo menos o portal do nether Nossa eu tô ruim pra pular isso aqui hoje Tô tonto já mano Tô com fome Madeirinha Madeirinha Mano jogando Minecraft Você percebe quantas árvores Morrem por dia Pra gente poder usar Tá ligado Porque você pensa Eu jogando Minecraft sozinho Mano Olha o tanto de árvore Olha o tanto de árvore Que eu já usei Sozinho Eu Uma única pessoa Agora imagina Árvore sendo distribuída Pro mundo inteiro Tá ligado E olha que a árvore nesse jogo rende Porque uma árvore nesse jogo Dá pra se fazer uma casa inteira Pois é gente Reflitam O desmatamento é ruim Opa Sementinhas caindo aqui Porque a gente tem que replantar as árvores Replantando Reflorestamento pessoal Tem que replantar As plantas que vocês desplantam Tá entendendo Que aí ó A natureza Nunca vai ficar sem árvores Ó que beleza Nossa Falar nisso Não deu nem tempo Da gente fazer os galinheiros É galinhas Vocês vão ter que aguentar Mais um dia Gente eu vou deixar o galinheiro Pro próximo vídeo Porque nesse daqui Não vai dar não Eu já tô morto Jogar no VR Cansa demais Pegamos 50 madeiras Talvez já dê pra fazer Alguma coisa boa com isso Olha como que tá ficando Minha casinha daqui Tá ficando bonito O negócio Ali naqueles tronquinhos Eu vou botar umas lanternas Em cima Vai ficar bonito De noite vai ficar iluminadinho Caraca véi Tá ficando muito bonito A eponinha ali Ó só admirando a vista Oh que fofo Ai vamos terminar Essa treta aqui então Tentu Um Dois Três Quatro Preciso nem malhar véi Esse jogo aqui Já faz eu emagrecer Uns 300 quilos por dia Ai Pronto Tá virando Tá parecendo um tronco De árvore mesmo Agora hein Vou botar um bagulhinho Aqui pra enfeitar Outro aqui Ó Já ficou bonito assim mano Agora vamos botar Uns negocinho aqui Pra gente ir pulando Um parcozinho Não sei se vocês perceberam Mas eu gosto de fazer Parkuzinho nas coisas mano Acho que fica bonito Quebrar aqui ali A gente põe uns tronquinhos Deitados Fica mais tchan Pronto Agora eu acho que Eu preciso fazer uma escadinha né Deixa eu ver se fica bonito Com o laje mesmo Ah com o laje Ficou bonito Na verdade eu acho que Vai ficar mais legal Se aquilo ali ficar em pé Tira Tira Rapaz O portalzinho do nether Ficou bonito mano Eu achei que ficou bonito assim Só com a madeirinha em volta Velho Por mim eu acho que Não precisava nem botar As folhas em cima Diz aí o que vocês acham Eu deixo o portal assim Do jeito que tá Meio como se fosse Um portalzinho de madeira Portalzinho de madeira Antigo Deixa eu pegar essa madeira Boiando aqui Que tá me dando agonia Ou vocês acham Que eu devo Aumentar a altura E fazer umas folhas E fazer isso aqui Tipo como se fosse Uma árvore gigante Eu sei que vai dar Um pouquinho de trabalho Mas é a vida né mano Ninguém falou que ia ser fácil Enfim gente Eu gostei mano A vilazinha já começou A virar uma vila De verdade agora Aqui agora a gente tem Nossos porquinho Que eles tão mais espalhadinho Ah moleque Mas eu vou encher isso aqui Tudo de porco de novo Cês vão ver mano Olha eles olhando Olha que bonitinho Olha lá mano Todo feliz Porque tá com espaço agora Por enquanto Cês aproveitam aí hein E esse vídeo vai ficando Ó o Enderman lá mano Bicho feio véi Eu tô olhando no olho dele Ele não tá fazendo nada É porque ele tá longe Enfim o episódio vai acabando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu No próximo episódio A gente faz a picareta gigante Aqui em cima da mina A gente faz o galinheiro Aqui do lado da casinha dos porcos Porque hoje não vai dar não mano Já tô cansado velho Hora de dormir Boa noite banguelinha Ó a vista bonita que eu tenho aqui ó Dá pra ver tudo mano Mas então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que cês tenham gostado Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta helicóptero aí nos comentários Pra eu saber que você assistiu até o final E eu dar amei no seu comentário E até o próximo vídeo É nóis E se você é novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E é isso aí E que troço é aquele lá voando lá Ah sumiu Amém 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 Amém